Oi pessoal, vou ensinar pra vocês mais uma receita super fácil de apenas três ingredientes, o matcha latte. É uma bebida que pode ser alternativa do café e vai bem em qualquer hora do dia. Então eu vou usar duas colheres de sopa de Vegan Delight. Pra diminuir o vegan, eu vou adicionar 100ml de água quente. Agora eu vou adicionar a meia filha de chá de matcha, que é uma erva espreita de chá verde e ela traz mais foco e energia consistente ao longo do dia. Depois do matcha, eu vou adicionar dois fechês de Sweet Lift, que é uma doce antinatural com mistério. Agora eu vou adicionar mais 100ml de água pra diluir o matcha. Pra finalizar, é só misturar o matcha com o Vegan Delight. Eu vou adicionar mais 100ml de água pra diluir o matcha, que é uma doce antinatural com mistério, 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 que é uma doce antinatural com mist